então pessoal não deu pra mim terminar o vídeo ali mostrando as coisas recebi uma ligação gravando o vídeo então aqui é o que a gente cria aqui ó no campo como é que é os mulatos aqui quer dar uma passeada com o cara nossa aí dá uma olhada e é isso aí vamos que vamos aqui nós criamos os peixinhos aqui um pouquinho só pra mostrar que existe né mas é na lagoa do rio esse negócio foi isso aí não se esqueça de escrever entra no canal dona bahia se não se esqueça de escrever de dar o like lá e vamos botar coisa para agradecer todos aí estão se inscrevendo acompanhando meus vídeos seguidores muito obrigado viu